Olá, tudo certo com vocês? Começando o vlog aqui, diretamente de Pedro Juan Cabaleiro Mais um vlog no Paraguai Viemos pra comprar especificamente o meu microfone, né? Que eu estou necessitada Mas estamos comprando outras coisinhas básicas de vir aqui pro Paraguai, né? E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de três lojas mais específicas Que é Studio Center, Shopping China E se der, dava pra gente ir lá no Planet Outlet também Mas aí eu vou mostrando pra vocês Se vocês gostam de vlogs aqui do Paraguai Já deixa seu like e se inscrevam no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo Vocês estão vendo que eu tô vindo com bastante frequência aqui Na questão de vlogs, né? Então, é isso aí Ative o sininho das notificações também A primeira loja que a gente entrou é aqui na Studio Center Mas eu não sei se pode gravar Descobrimos que aqui não pode gravar Mas eu vou gravar com o celular Já peguei aqui o celular pra gravar pra vocês Estavam gravando com a câmera Então eu vou gravar meio escondido Ó, aqui o primeiro andar Ele é mais cosméticos Então tem maquiagem Artigo pra ferramenta de cabelo Tem bastante perfumaria também, ó E atravessando aqui, ó Aqui tem maquiagem E aqui mais questões de vestuário, ó Tem bolsas, malas, roupas E o próximo andar que a gente vai subir Vai ser mais eletrônicos Eu vou cotar o microfone aqui Pra ver se o valor tá compensando mais Que no shopping em China E aqui no terceiro piso Tem a parte de informática Então tem contadores, celulares Bem aqui, ó Do ladinho Já é mais de casa Panelas elétricas Fornos Tem bastante jogo de panela também Entra montinha Olha que lindo isso aqui Olha o jogo de xícaras Que lindos também Tá mais ou menos O valor desse kit 75 dólares Hoje a cotação aqui Tá 5,15, tá Então tudo que eu vou mostrar pra vocês Vocês multiplicam vezes 5,15 Garrafas térmicas também Que diferente dessas Pra quem ama instrumentos Aqui na loja tem bastante opções Violões, teclados E aqui, ó Sempre fica um mapa De todo o shopping, ó Pra você se localizar bem certinho Da marca que eu vi no shopping em China Que é qual? Holiland Holiland Não tem aqui no Studio Center E o Felipe que entende mais Desses equipamentos Ele falou que não era bom Ele vai dar sede O meu gimbal Ele é sede Ele é bom Mas microfone Eu acho que é uma coisa Mais direcionada Então por isso Que eu vou ir até o shopping Estou enchendo pra Comprar dessa marca Entramos aqui no último bloco Que é o setor infantil Então pras mamães Elas piram Eu tô pirando com essas bonecas aqui Super realistas Vou mostrar um pouquinho aqui Pra vocês verem Gente, que gracinha Baby reborn Baby reborn Tem outros modelinhos aqui também De caixinho Tem de franjinha Tô apaixonada Já quero levar uma pra mim Deus do jeito Ó, aqui tem bastante Bicos de madeira Tem esses aqui Que eu não sei bem Pra que serve Mas eu acho que é pra papinha Aí tem as babá eletrônica Ó, a gente tá aqui No último andar Tem brinquedo a rolé Aqui também Tem roupinhas, ó Fisher Price Carters Saindo aqui da loja de criança Ó, tem os relógios Tem da Apple Michael Kors Tem relógios também Óculos E eu aqui Tem outras marcas também Ó, Cássio Diesel Adidas Tem os óculos E também os relógios Os Wairowski Olha só os modelos que lindos Gente, nós tomamos Essa bebida aqui Esse é bom O mais escuro é o café Ele curte café E o branco acho que é baunilho Se não me engano Uma delícia Muito gostoso Nossa, que bom demais Super recomendo Esse daqui ele é mais um creminho E esse daqui ele é mais líquido E esse é mais café Aqui tem os acessos aos elevadores também Tá Porque não consegui subir escada Então é uma opção bem legal O Felipe tava deslumbrado aqui, ó Na parte das armas Que ele joga a Airsoft Então aqui tem bastante opção Pra quem não conhece as formas de pagamento Aqui no Studio Center Você primeiro escolhe o produto Aí você faz um cadastro E você não vem com o produto em mãos Pro caixa Os caixas são todos esses aqui, ó Aí tem vários E aí depois que você vem E paga Aí depois que você retira o produto E aqui é onde pega os produtos Aqui tá o caixa E bem aqui do ladinho É onde pega os produtos Gente, é muito engraçado O Felipe preocupadíssimo Que as pessoas, tipo, estavam olhando pra mim Tipo, não pode gravar O que você tá gravando? E olha lá, gravando pleníssima Ó, já mostrei pra vocês algumas vezes Que aqui nas laterais Tem as lojas, né Os... Como que é o nome? Como que é o nome que fala? É... Bangalô Não é Bangalô, é... Camelô Camelô E tem os camelôs Bastante coisa bacana pra comprar, viu Algumas coisas compensam A minha garrafinha mesmo É a replica da Stanley Eu comprei em uma dessas barrafinhas E ela é super... Super gelo Super sol Super compensou Ela não, ela mantém É, ela mantém Inclusive, a minha é essa daqui, ó A gente trouxe água Não, agora é só o chão que enchia, mano Fala tomar água, hein Só o chão que enchia Dá um pouco de água também Água Solta Eu não sei as palavras em inglês Aí ele fica no fundo dos vídeos corrigindo Não, não Tem que falar, mano Eu só corrigi, mano Só pra vocês se localizarem Não vê, não vê, não vê, pô Tem que dar uma moto quente, tem que dar uma câmera-mola Só pra vocês se localizarem, ó Os Paraguais, né Aqui, ótimos pra compras No Brasil Tem cidade de Oleste Que é pertíssima ali de Foz do Iguaçu Então se você é dessa redondeza, super compensa Lá e um dia que a gente fosse no Paraguai, dá pra gente ir pra lá E também, são três fronteiras Argentina, Paraguai e Brasil Aí tem Pedro Juan Cavaleiro Que é onde a gente tá hoje E também tem... Salto de Guairá Salto de Guairá Tá, o que é o Guairá? Então são essas três cidades que são ótimas pra compras, tá No Paraguai Não sei se existe outras Mas essas três, assim, são as mais famosas Chegamos aqui no Shopping China Fomos direto pra ver o microfone E o que aconteceu? Não tem o microfone em stock aqui Eu quase chorei Mas enfim Já estamos vendo outras coisas Mas o foco era o bendito do microfone Enfim, acontece, né? Paraíso das makes Tô testando esse BB Cream aqui da Maybelline E eu acho que vai ser essa primeira flor aqui Essa ela tá muito clara, tá muito inverno Vamos aqui no setor da Flora Secret Gente, tem muita coisa legal Tem tantos body splash, tantos hidratantes Tem lingerie também, as necessaires Tem bastante cuidados corporais também Ó, L'Occitane Tem vários segmentos de hidratação Ó, esse daqui Com esse vidro, ele é bem famoso Que é o de vidro com a tampa em metal E as bolsas, né? Que eu sempre, quando eu venho no China Eu gravo pra vocês Eu sou deslumbrada nas bolsas Ó, esse daqui da Tommy 20 dólares Tem essas menorzinhas 25 Vou mostrar pra vocês Um pouquinho dos valores Ó, da Shakira Esse daqui tá saindo 26 dólares Assim, 25 Tem esse 17 Esse daqui Esse daqui, ele é bem famoso Né? A embalagem dele Esse ele tá saindo 26 Vou testar esse daqui Que eu disse pra vocês Que é famoso A embalagem Eu nunca tinha sentido A fragrância dele E aqui, ó Vocês conseguem sentir O cheirinho Através do papel Tem todos os testers Cheiro bem gostoso Bem diferente Tem os perfumes mais famosos Ó, Dolce Cabana Prada Vou mostrar um aqui Da Prada pra vocês Ó, 79 dólares E esse aqui da Dolce 106 76 Esse kit com hidratante E o perfume 94 Da Dior Da Gédary 120 Miss Dior 132 Almoçamos KFC Com maravilhosos Lanche de óleo Burger King Aqui O de Pedro Juan Fechou Nossa pensina Eu amava O lanche de tiquinho Maravilhoso E agora A de sobremesa Um sorvetinho Da 4D Ele me pegou Meio amargo Muito bom Que foi um risco E o meu é o de óleo Maravilhoso também Olha só Que celular mar Esse da Samsung Esse é o Galaxy Z Fold 5 Parece um tablet Gente Olha só Enorme E ele é esse Que dobra Aí ele vira O normal Super legal Né? Agora eu estou Feliz Encontramos O ouro Gente A mulher Ela não queria Me vender Simplesmente Não Não é que ela queria Te vender É que você foi Ver o que tinha Bluetooth Isso não tem Bluetooth Não Mas ela poderia Ter falado Que tinha a opção Do adaptador Esse daqui Que eu estou levando Ele é para câmera Mas dá para usar Um adaptador Para celular Então já comprei O adaptador Estou degustando um vinho Dá para colocar um adaptador E usar no celular Tranquilamente Ela podia ter me falado isso Enfim Mas achamos Estou super feliz Agora sim Não ia vir no Caraguai Só para comprar O microfone E sair sem ele Eu ia comprar outro E aí o Felipe É, ele ia comprar Dois E aí o Felipe passou E falou assim Olha só O Holy Land Estamos aqui Na sessão das bebidas Vou virar a câmera Para mostrar um pouquinho Dos valores para vocês E olha Esse daqui Esse daqui é Casa Blanca Eu acho Boa Já gostou Você está sabendo O que é? Muito bom Você está bebendo Para caramba Esse daqui Que a gente comprou Lá no Estúdio Center Está o mesmo valor Esses daqui Eu achei lindos Só não sei se é bom Mas é bonito Tem de guianduia Amor Esses daqui Estão bem Bem saborosos Parece Esses daqui Parece Esses daqui Parece Ovo de Pásco Olha só Vou mostrar para vocês Projetinhos para cabelo Esse daqui Da Crestaz Condicionador Ele está saindo R$39,90 Aí tem o shampoo R$33,50 Se eu não me engano Esse daqui Ele é o condicionador Ou é uma máscara Tem as ampolas Também de recuperação De R$25,00 E tem as máscaras De tratamento Por R$52,90 Está veladíssimo Assim Novamente Aqui na Praça Aqui na Praça de Alimentação Porque são 5 para 5 Gente A gente ficou enrolada Com o microfone Umas duas horas Por quê? O que eu comprei Eu falei que deu certo Eu falei no vlog Que deu certo Falei A gente passou no teste Ali Porque compras aqui No Shopping China Você tem que comprar E fazer o teste E ele não passou Não funcionou Praticamente Em nenhum aparelho E aí não tinha mais dele E enfim Tinha que ter um adaptador Fim da história Compramos um Que é o triplo Mais caro Mas foi presente E mozão Isso aqui ó Pessoal Ela comprou E falou assim Não Mas em Campo Grande Mas lá em Emama A gente vai comprar O adaptador Original Vai ficar melhor E tudo isso Eu sabia o que aconteceu Já Não ia dar certo Todo dia Eu ia ficar reclamando E esperar Até o adaptador chegar Aí pode ser que funcionaria Pode ser que não Entendeu Então pra não ter Esse desgaste Esse stress A gente ajudou Tá tendo jogo Tá tendo jogo Mas enfim Gente Olha lá O que eu comprei 110 dólares Esse daqui 320 dólares Faz aí Vezes 5,15 Mulher Esse daqui Ele tem que me dar Um retorno Assim Rapidão Olha lá Tá tendo jogo São Paulo São Paulo e Flamengo O pessoal se reuniu Aqui pra assistir Tem um monte de Ou São Paulinos Ou Flamenguistas Por aqui O Brasil São Paulo e Flamengo Todos os outros São Paulo e Flamengo Ash